Somos um burro, assim sempre será Nosso amor é teu, como o céu e o lão Somos um amanhecer, ele e você, noite e lua Somos um amanhecer, ele e você, noite e lua Como o brilhão sol, lua só sem fim Como o farol, escuro e danço, sim Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim